Êxodo capítulo 5 Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar três dias pelo deserto a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Aí o rei do Egito disse a Moisés e a Arão Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Ele disse também Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem Daqui adiante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos Que eles mesmo ajudem a palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos Nenhum tijolo a menos São uns preguiçosos e por isso que gritam Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus Façam essa gente trabalhar mais duro ainda E os mantenham ocupado a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras Então os feitores e os chefes de turma saíram e foram dizer ao povo o seguinte O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar Mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito Ajuntando a palha que sobrava das colheitas Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos Que costumavam fazer quando recebiam palhas Os feitores batiam nos israelitas chefes de turmas Que haviam sido encarregados dos trabalhadores e perguntavam Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas chefes de turma foram se queixar ao rei Eles disseram Por que o senhor nos trata assim? Nós que somos teus empregados agora não nos dá mais palha Mas exige que continuemos fazendo tijolos Além disso batem em nós No entanto os seus feitores é quem são os culpados? Mas o rei respondeu Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar É por isso que estão me pedindo que deixe E ofereça sacrifícios a Deus o senhor Voltem ao trabalho Vocês não receberão palha Mas terão que fazer a mesma quantidade de tijolos Os israelitas chefes de turma Viram que estavam numa situação difícil Quando lhes foi dito Que fizessem todos os dias A mesma quantidade de tijolos Que faziam antes Depois de falarem com o rei Eles se encontraram com Moisés e Arão Que os estavam esperando E lhes disseram O senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo E o castigará Pois por causa de vocês O rei e os seus funcionários estão com ódio de nós Vocês deram a eles um motivo para nos matarem Moisés falou outra vez com Deus o senhor Ele disse Ó senhor Por que me tratas tão mal a esse povo? Por que me mandaste para cá? Pois Desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito Ele tem maltratado esse povo E tu não fizeste nada para ajudá-los Êxodo capítulo 6 Então o senhor Deus respondeu a Moisés Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora Sim Eu forçarei a expulsar os israelitas do seu país Deus disse a Moisés Eu sou o senhor Eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó Como o Deus Todo-Poderoso Porém não deixarei que me conhecessem pelo meu nome de senhor Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhe a terra de Canaã Onde tinham vivido como estrangeiros Agora Eu ouvi os gemidos dos israelitas Que estão sendo escravizados pelos egípcios E lembrei da aliança que fiz com eles Portanto Diga aos israelitas o seguinte Eu sou o senhor Vou livrá-los da escravidão do Egito Estenderei o braço poderoso Para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível E salvarei vocês Farei com que vocês sejam o meu povo E eu serei o seu Deus Vocês ficaram sabendo Que eu o senhor, seu Deus O Deus que os vai livrar da escravidão no Egito Eu os livrarei Para a terra que jurei Que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês Eu sou o senhor Moisés repetiu essas palavras aos israelitas Mas eles não quiseram ouvir Pois estavam desanimados Por causa da dureza da sua escravidão Então O senhor disse a Moisés Vai dizer a faraó, rei do Egito Que deixe que os israelitas saiam do país Porém Moisés respondeu ao senhor Se até os israelitas não querem me dar atenção O rei também não vai querer Eu não tenho facilidade para falar No entanto, o senhor ordenou que Moisés e Arão Dissessem aos israelitas E a faraó, rei do Egito Que eles dois tinham ordem Para tirar o país do povo de Israel Essa é a lista dos grupos de famílias Dos antepassados de Moisés e Arão Rubem, o primeiro filho de Jacó Foi pai de quatro filhos Enoque, Palu, Rezron e Carmi São esses os grupos da família de Rubem Simeão foi pai de seis filhos Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saú Filho de uma mulher cananeia Estes são os grupos de família de Simeão Levi foi pai de três filhos Gerson, Coate e Merari Levi viveu 137 anos Gerson foi pai de dois filhos Gerson foi pai de dois filhos Limni e Simei E eles tiveram muitos descendentes Estes são estes os filhos de Coate, Anrão, Isar, Hebron e Uziel Coate viveu 133 anos Merari foi pai de dois filhos Mali e Muzi São esses os grupos das famílias de Levi Com os seus descendentes Anrão casou com Joquebed Sua tia por parte de pai E ela lhe deu dois filhos Arão e Moisés Então viveu 137 anos Isar foi pai de três filhos Corá, Nefeg e Zicri E Uziel também foi pai de três filhos Misael, Elzafã e Citri Arão casou com Eliseba Filha de Aminadab Irmã de Nazon Ela lhe deu quatro filhos Nadade, Abiú, Eleazar e Itamar Corá foi pai de três filhos Azir, Eucana, Abiazaf São esses os grupos de famílias de Corá Eleazar, filho de Arão Casou com uma das filhas de Putiel E ela lhe deu um filho chamado Finéas Esses são os chefes da família Dos grupos da tribo de Levi Arão e Moisés Foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem Vem do Egito As tribos de Israel Foram eles que falaram com o faraó Rei do Egito Afim de tirar de lá os israelitas Quando o Senhor falou com Moisés no Egito Ele disse Eu sou o Senhor Diga a faraó, rei do Egito Tudo o que vou dizer a você Porém, Moisés respondeu Ó Senhor, eu não tenho facilidade de falar Como é que o rei vai me ouvir? Êxodo capítulo 7 Então o Senhor Deus disse a Moisés Vou fazer com que você seja como Deus para o rei E Arão, seu irmão, falará por você como profeta Você dirá a Arão tudo o que eu vou mandar E ele falará com o rei Pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso E farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito O rei não vai ouvir vocês Porém, eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível E levarei para fora do Egito os meus exércitos Isso é, o povo de Israel Quando eu levantar a mão contra os egípcios E tirar do meio deles os israelitas Os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado Quando falaram com o rei do Egito Moisés tinha 80 anos e Arão 83 O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre Você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão E o jogue no chão na frente do rei O bastão virará uma cobra Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei E fizeram como o Senhor havia mandado Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários E o bastão virou uma cobra Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos E com uma mágica eles fizeram a mesma coisa Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão E elas viraram cobras Porém, o bastão de Arão engoliu as varas dos mágicos deles No entanto, como o Senhor tinha dito O rei continuou teimando E não atendeu o pedido de Moisés e Arão Então, o Senhor Deus disse a Moisés O rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito Vá procurá-lo amanhã cedo Quando ele for até o rio Nilo Pegue o bastão que virou cobra E espere o rei na beira do rio E diga-lhe o seguinte O Senhor Deus dos Hebreus me mandou dizer-lhe Que deixasse o povo dele ir embora para adorar-lo no deserto Porém, até agora o Senhor não obedeceu a ordem de Deus Portanto, Deus lhe diz que Por causa daquilo que ele vai fazer agora O Senhor vai saber que ele é Deus O Senhor Ó rei, agora eu vou bater na água do rio Nilo Com esse bastão que estou segurando E a água vai virar sangue Os peixes que estão no rio vão morrer E o rio vai cheirar tão mal Que os egípcios terão nojo de beber água dele E o Senhor disse também para Moisés Diga a Arão Que pegue o bastão E estenda a mão sobre os rios Os canais, os poços E os reservatórios Para que as suas águas virem sangue Assim haverá sangue até nas tigelas De madeira e nas jarras de pedra Moisés e Arão Fizeram como o Senhor havia mandado Na frente do rei e dos seus funcionários Arão levantou o bastão E bateu no rio E a água virou sangue Os peixes morreram E o rio cheirou tão mal Que os egípcios não podiam beber da água dele E em todo o Egito houve sangue Porém, com as suas artes Os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa E assim o rei continuou teimando Como o Senhor tinha dito Ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão Pelo contrário Ele voltou para o seu palácio Sem se preocupar com o que havia acontecido Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio Para beber água limpa Pois não podiam beber da água do rio E passaram sete dias Depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio E FX brown o o Amém.